Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar a vocês que a Liquida Wiki lançou mais 10 relógios do watch de LED. Mano, tá de graça pra vocês. Os 10 primeiros que conseguirem comprar ali abaixo vão conseguir ele de graça. De repente eu até consigo que eles liberem mais do que essa quantidade. Então o link tá aqui na descrição, vocês vão estar pagando apenas o frete. Então galera, passem lá no link aqui na descrição, cliquem e comprem o seu pagando apenas o frete. Então bora pro vídeo. Então galera, como vocês viram aí no título, cara, o Carlinhos, aquele V-Date que já previu diversas coisas aí no mundo dos famosos, ele basicamente acertou, cara. Ele previu sobre o escândalo dessa polêmica toda do Neymar. Isso mesmo. Vamos ver na gravação do programa ali. Ver não porque senão dá direitos autorais. Mas a gente vai ouvir um trecho do que rolou. Olha só o que que ele falou. Polêmica. Mulher, 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 mumu. Vai pegar um monte de mulher. Mumu, mumu, mumu. Ó, ó. Neymar vai passar o rodo. Ó, só muito rodo. Escândalo, escândalo. Pode se preparar pra vocês verem. Escândalo. Escândalo, mumu. Vai passar o rodo. Tá vindo gravidez por aí. Vai passar o rodo. Escândalo. Que escândalo. A mulher pensando. Que escândalo. Como escândalo. É, manos. O Carlinhos, o vidente, já tinha falado que ia rolar um escândalo com mulher, velho. Falou do Neymar isso. Olha que bizarro, né, mano? O cara é o vidente mesmo, cara. Agora se ele chutou, se não chutou. Quero que vocês comentem aí o que vocês acham, né? Ih, tem mais, velho. Isso aí foi uma... Isso aí foi um... Uma previsão dele de 2014. Agora vamos ver uma que ele postou agora há pouco, velho. Ele postou no dia 27 de maio. Uma nova previsão pro Neymar. Então vamos ver o que ele falou. O Neymar volta, ele vem, ele não vai pra jogar no mesmo time que ele tava jogando. Ele vai voltar a jogar, ele vai jogar no Real Madrid. Então ele vai sair desse time que ele está. E é um jogo de situações financeiras. Muito mais forte, o dinheiro muito mais forte. Eles vão pagar e ele volta pro... Ele vem pro Real Madrid. Jogar no Real Madrid. Na Espanha mesmo, é no Real Madrid. O cara confirmou ali que o Neymar vai pro Real Madrid por muito dinheiro. Muito dinheiro. O Neymar vai pro Real Madrid. Tá certo que ele já tinha sido cogitado. Isso aí é uma notícia que já tá rolando. Ele pode ter chutado ali. Beleza. Mas também tem a possibilidade de ele continuar no PSG. Tem a possibilidade dele ir pro Barcelona. E, é claro, a possibilidade dele ir para o Real Madrid. Mas o que vocês acham, galera? Que o Neymar vai ir pro Real Madrid mesmo? E vocês acham que ele realmente acertou? Ele só chutou que ia ter um escândalo envolvendo mulher ali com o Neymar, né? Na vida do Neymar. O que vocês acham? Então, deixa nos comentários aí, galera. Se inscreve no canal também. Pra não perder nenhum vídeo. A gente tá fazendo direto uma cobertura bacana aí do caso do Neymar. Mas a gente vai trazer muitos vídeos aí de futebol. Então, se inscrevam pra não perder nada. Vai ter muita notícia aí. Muitos vídeos na rua também fazendo, sei lá, manos. Coisa de futebol. Fazendo jogando e escambau. A gente vai mostrar muita coisa de futebol aí em breve. Além de notícias, né? Que eu sei que a galera gosta bastante. Mostrar lances. Os lances mais da hora do mundo futebol. Então, é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like. Se inscreve pra não perder nenhum. E também não se esqueçam que tá rolando o sorteio da camisa do Neymar lá no meu Instagram. Então, chega lá no link que tá aqui na descrição também. É o segundo link da descrição, que é o do sorteio. Clica lá e me segue no Instagram. Beleza, galera? Então é isso aí. Um abraço. Falou. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho